Paz do Senhor, irmãos! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma resenha bíblica? Essa semana o livro que eu trouxe para indicar para vocês se chama A Oração de Jabes. Quero que vocês me contem aqui nos comentários se você conhece quem foi Jabes. A história de Jabes se encontra em 1ª Crônicas, capítulo 4, nos versos 9 e 10. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Jabes, em hebraico, significa dor. A sua mãe escolheu esse nome porque durante o parto ela sentiu grandes dores. Mas pensa, uma criança desde a sua infância carregar tamanho peso. Por isso, você mamãe, é muito importante que pesquise o significado do nome do seu filho antes de escolhê-lo. A mãe de Jabes escolheu dor e ela profetizou sobre ele que ele seria um homem que traria dores, que traria sofrimento por onde ele passasse. Mas Jabes não aceitou isso. Conforme ele cresceu, ele conheceu o Deus de Israel e ele clamou porque ele sabia que através da oração existia um poder transformador. Que poderia mudar tudo aquilo que estava profetizado sobre a sua vida. E ele fez uma oração muito simples. Ele disse que Deus o abençoasse, alargasse suas fronteiras, que a mão do Senhor fosse com ele e que nenhum mal sobreviesse sobre a vida dele. E Deus escutou o clamor de Jabes e transformou a vida dele. E no final, ele se tornou mais ilustre entre todos os seus irmãos. Então, esse livro eu indico para todos aqueles que querem mergulhar em uma vida de oração e não sabem por onde começar. Vocês podem começar aprendendo como é a oração de Jabes. Esse livro vai abordar parte por parte dessa oração. E vai explicar o que cada parte da oração de Jabes significa e o que pode causar em nossas vidas. E eu tenho certeza que a partir do momento que você desenvolver essa intimidade com Deus, de orar todos os dias e ainda mais aplicar a oração de Jabes, a sua vida será transformada. E é não apenas a sua, mas a sua família e aqueles que estão ao seu redor também serão tocados pelo poder de Deus. Eu fortemente recomendo que você leia este livro. Esse livro se encontra na biblioteca da igreja, você pode pegar emprestado. E eu também tenho um arquivo em PDF. Então, se você quiser, você pode me chamar no WhatsApp que eu te encaminho. Esse livro, na internet, você consegue encontrar para comprar em torno de 30 a 40 reais. Depende muito da loja. É um livro muito antigo, mas muito conhecido. Eu espero que você tenha gostado e que você passe a partir de hoje a aplicar uma vida de oração com Deus e aplicando a oração de Jabes sobre si. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, o que você achou. E até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.